Estamos aqui no bairro São Cristóvão, na avenida Porto Velho, com mais uma situação que Rolim de Moura vem enfrentando há muito tempo. Respeito de lixos e entulho espalhado pelas ruas de Rolim de Moura. E agora o Irandi, presidente do bairro, vai falar dessa situação que ele deparou aqui no seu bairro. Irandi, o que aconteceu aqui no seu bairro? A gente pode acompanhar aí muito entulho, lixo aqui, principalmente aqui atrás da escola CDA. Bom dia, Caetão. Então, eu fui procurar ali pelo morador dessa rua aqui e ele me notificou dessa questão de entulho, se eu estava sabendo, se eu vi, quem tinha jogado. E eu falei que eu não estava sabendo, eu fiquei sabendo que foi tirado uma árvore, certo endereço aqui e tal, mas eu vi o cara carregando de carretinha e tirando, mas achei que ia para o lugar certo. Que tem um antigo, acho que é o canteiro lá, o lixão, que é jogado esse tipo de material. E aí ele me chamou, eu vim aqui ver, eu deparei com isso aqui, você vê, é tronco aí que dá até para fazer madeira com isso aí. E aí eu notifiquei, liguei para vocês, na equipe da SBT, do Estúdio Max, e pedi para mim fazer uma reportagem, porque é uma pouca vergonha isso aí, cara. Não tem condições. Esse cidadão que trouxe esse mato aqui, se ele estiver assistindo, se ele tiver consciência, ele vem aqui e retira esse mato aqui de novo, ou leva na frente, ou joga na frente ao portão dele, porque isso aqui não respeita, não respeita nem ele a si próprio, entendeu? Porque isso aqui é falta de respeito com ele, com os moradores, com a sociedade, com todo mundo. Então a indignação a gente fica por isso aí, porque o pessoal sabe cobrar muito da prefeitura, os órgãos públicos, não limpa, não limpa. Mas como é que vai limpar isso aqui, cara? É difícil, porque não tem nem como entrar uma... Agora vai começar a cidade limpa aí, como é que vai se limpar isso aqui, né? Não tem condições. Então eu acho que seria, acho que algum setor aí da prefeitura tem que colocar fiscal, multando, porque quando começar a doer no bolso do povo, né, Cretão, aí eles começam a ter mais cuidado, porque não tem condições, cara. É falta de respeito com si próprio mesmo essa situação aqui, ó. Isso não é uma gainha não, isso aí é troncos, é muita árvore, muita galhada jogada aí. Ser criador de mosquito, né, porque muita chuva, ainda está chovendo ainda. Também fica a parte aí do município, né, também. Eu acho que se tivesse aí uma caçamba, né, para tirar aqueles caçambas que eles têm para tirar em Túlio, o morador que quisesse cortar a sua árvore, ia na prefeitura, fizesse uma notificação, um ofício pedindo, solicitando essa caçamba, né, para vir cá e tirar. Também é culpa de quem corta, a culpa também do município também, né, porque se tivesse esse serviço aí, não acontecesse isso aí. Se acontecesse, podia ser multado também, porque lá tem a disposição, né. Se eu não me engano, parece que antigamente tinha esse tipo de serviço, aí eu não sei qual o motivo que acabou, parou, né. Mas então fica aí o prefeito aí, as autoridades aí, que possam fazer novo esse projeto aí. Dá-se com a samba, né, pelo menos duas, acho que dá para atender a população. Vai cortar, vai lá, solicita, vem aqui, joga dentro, tira, leva para o Túlio, lugar certo para ser jogado. Às vezes os filhos desse cidadão estudam até aqui nesse colégio aqui, ó. Ele não tem respeito nem pelo órgão público, para uma escola que o filho dele talvez estuda aqui. Então é triste, cara, uma situação dessa. Porque como é que a gente vai poder ajudar a cidade, né, fazendo, se a gente não está da nossa parte, quem vai fazer? Então eu peço um apelo aí, faço um apelo. Quem for cortado novo, gente, procura a prefeitura. Mesmo que não queira procurar, mas leva no lugar certo, não joga aqui não, porque vai ser multado. Eu falei para o vizinho aqui, ele tinha que ter feito uma filmagem do cara jogando, né, porque é um fragante e tal, chamar da polícia e notificar ele. Se eu tivesse visto isso aqui no dia, eu tinha feito isso, Cleitão. Eu tinha feito isso aí, porque isso aqui é uma falta de respeito. Não é na minha rua, mas tem que respeitar, cara. Não pode ser assim, não pode ser bagunçado. Outra grande preocupação, Irandi, é a respeito de um poste aqui na Avenida Porto Velho, aqui em frente a esse lixo aqui que a gente está acompanhando, que está ali praticamente cedendo e pode acontecer até uma tragédia aqui na rua. Então, Cleitão, com certeza, o mesmo morador que procurou esse entulho aqui, me preocupou também sobre a questão do poste, né, porque o poste já está envergando, está quase caindo, né, e se ele cair, ele vai puxar mais dois postes com ele, entendeu? Então é prejuízo aí para quem mora de frente, vai ficar sem energia, talvez até o colégio vai ficar sem energia, entendeu? E além disso, pode causar um acidente, né, com curto-circuito aí, se você vai cair em cima de um carro, de uma pessoa que está passando um momento aí. Então eu peço aí, não sei se é a Prefeitura, quem quer essa energia, se é a Eletrobras, quem é o responsável por esse serviço, né, que vem aqui alinhar esse poste, né, porque a tendência que ele está aqui agora é só caindo, caindo, vai cair, daqui a pouco vai começar a limpeza também das ruas, aí eles vão rapar a terra, vai sair mais terra do pé dele, então a tendência dele é cair, né. Então eu pedi ao competente nessa situação aí, que venha aqui, faça um reparo e alinhe ele novamente. Então eu peço aí, gente.